O Ed jurou que nós íamos ter milhões de visualizações, que depois ia ver a série. Vai que um canal comprou o tal do projeto? É, não sei como. É, não sei como. A história de televisão, eles querem transformar o curta em série. Ai, fui mal. Foi mal, desculpa. Eu sei que você é gay. Ai, que sorte. Mal voltei, já vou sair nessa espelunca. Rebeca, você tem certeza que você vai pedir demissão? Por favor, pensa melhor nisso. Não tem que pensar em nada não, Vanessa. A hora é essa. Até o Papa renunciou. Por que ela não vai renunciar? Isso aqui é isso. Isso é um sinal. Aliás, isso é o sinal. É, isso é o sinal de que eu vou me dar mal. Vocês não pensam em mim não, né? Eu vou ficar como, hein? Como assistente lá daquela vaca? Ah, relaxa, Vanessa. Ah, Vanessa, eu sinto muito, né? Alô? Opa, grande seu Moraes. Não, 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 claro, pode falar. Sim, claro, contrato cancelado. Contrato cancelado? Como assim, seu Moraes? Mas cancelado por que, seu Moraes? Ô... Puta, que pariu. Bom, aí foi nesse dia que eu cheguei e falei, pô, vou falar tudo pro Pimenta, tudo que tava engajgado aqui. É, eu tentei falar, né? Que palhaçada é essa agora, dona Rebeca? Nossa, seu Pimenta, demorou tanto pra chegar. Chamei o senhor há tão tempo. Senta. Como é que é? Senta, seu Pimenta, já explico. Com licença. Ai, que bom que você chegou, Ed. Bom, agora virou casa da mãe Joana de uma vez, né? Sabe o que que é? Pimenta nos olhos dos outros é sem refresco. Gostou dessa, Joana? Ela tá desde cedo com essa mania bomba de trocadilho, coisa de RH, sabe, seu Pimenta? Minas, preciso bater uma conversinha com vocês ali fora. Que isso, Ed? Tá maluco? Ed, tem muita coisa que tá entalada aqui e vai sair agora, tá? Até porque a gente vai ter que ficar aqui. Porque eu vou ter que ficar aqui porque a gente vai ter que soletrar pra essa mãe entender. Não, é. Seu Pimenta, vamos falar a verdade, o senhor só tá aqui nessa empresa porque herdou de papai. Que deve ser outra mula, né, gente? Pelo amor de Deus, a burrice é de família. Gente, sou uma mula pra não entender que eu não sou executiva porra nenhuma. Isso aqui é figurino. Até o meu cachorro tem medo de mim com essa roupa. Como é que é? É verdade. Conta aí, Ed, conta aí. O que você me falou, aquilo que você me falou. Todo mundo aqui quer juntar ele na porrada. Imagina, senhor Pimenta, elas estão hoje com esse senso de humor. Meninas, a empresa de audiovisual cancelou o contrato. Olha só, eu só não disquei ainda porque eu não decidi se eu ligo primeiro pro Pinel ou pra polícia. Nenhum dos dois, seu Pimenta, eu sei que tá tudo assim um pouco confuso, um pouco difuso, um pouco desfoque, mas tem uma explicação. Eu não quero saber de explicação nenhuma, vou ligar pra polícia. Vou descobrir o telefone agora. Não, 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 chefinho, por favor, não é necessário. Aê, eu disse, hein, ó, ganhei a aposta. Eu disse que ele ia ficar nervoso, que ele ia querer expulsar todo mundo daqui. Eu falei, caiu, senhor Pimenta, só caiu, senhor Pimenta. Primeiro de abril. A gente cai em março. É março. Não, é porque primeiro de abril, lá no Egito Antigo, caiu em primeiro de março, entendeu? Não. Explica pra ele, Júlia. Eu? É claro, você, ué, não foi você que inventou isso, essa brincadeira com ele, dia da descontração, né, do chefe? A motivação do chefe. Ah, gente, mas não era pra falar agora, né? É que, na verdade, isso é muito comum, né, no exterior. Então, eu trouxe essa dinâmica, assim, do exterior, que, na verdade, o primeiro de março do Egito Antigo é o primeiro de abril deles, né? E é o dia instituído pra descontração do faraó, né? Então, a gente trouxe pra cá, né, a descontração do faraó. No caso, o faraó sou eu. Ora. Ora, ora. É. É, de fato, é um bocado difícil, assim, um homem como eu relaxar nesse ambiente tão competitivo que é o ambiente empresarial corporativo. Mas eu nunca tinha ouvido falar no dia da descontração do faraó, né? Ah, né? Se o senhor tivesse ouvido, ia estragar a brincadeira, porque o senhor ia matar a charada, não piscar de olhos. Eu sou obrigado a concordar, até porque eu sou um homem muito sagaz. Mas vocês perceberam que eu não cheguei a completar a ligação. Mas eu gostei dessa dinâmica dele. Isso é um verdadeiro tributo ao líder. Mas a senhora tá de parabéns, dona Rebeca. Foi uma excelente contratação que a senhora trouxe pra nossa empresa. E eu vou dizer mais. Eu acho que, a partir de agora, a gente deve instituir que, a partir do dia... Próximo ano, 1º de março, vai passar a ser, no calendário oficial da empresa, o dia da descontração do faraó. Eu ia sair daquele covil, foi por pouco. Mas também, né? Se não fosse pela minha criatividade e pela burrice do pimenta, me diz, como é que a gente ia sair daquela cagada? Gente, se inscreve no canal e manda suas histórias bizarras que você passa no trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho